Deixa eu te chorar, mãe. Aquele casal era do sinal, mexeu comigo? É mesmo, mesmo. Ai, eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha assim, viradinha assim com ele, ó. Sabe, mãe? Ai, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fechou no orinho assim, ó. Tá, Tátia, mas quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros lá de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, tu saiu de lá? Oiê! Oi, Brite. Caraca, Suná, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado, o peito. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? É. Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato! Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. A senhora, depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um toca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror! Ô, Maiko, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros! Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol. Eu conheço todas elas, as músicas delas todas, ó. É? Minha garganta estranha, como eu te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé, eu acho que era pequeno. Calço 43. Caramba! Posso passar aqui? Pode. A vida é tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora eu vou separar tudo de montinho, vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brite. Aí eu vou pegar as cuecas do Moacir, deixo junto com as da Marraia. Deixo as calcinhas do Maicon. Junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando. Na hora que separar um montinho de roupa... Alô? Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom. Não vou passar recado pra ninguém, não. Porque eu não sou garota de recado. Se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você, ó. Olha que eu sou tua mãe, hein, porra. Então tu vê como é que tu fala comigo, porra. Então, olha só. Pra mandar o recado, tu passa lá nas vandinhas do seu Valdir e pega as compras que eu deixei paga lá. Tá bom? Ah, não vai pegar? Ah, então não passa o recado. Ah, então tá. Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Beijo. Olha aqui, ó. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura. Olha aqui, ó. Tá? Eu estou cansado. Eu estava lá dentro lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira, Gat, que tu tem máquina de lavar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com tendinite. Porque a minha irmã está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ô, Maia, conta aqui pra sua naira como é que a Marraia era quando era o bebê o farinha e não acreditou. O menino. Ai, que fofo. Fofo. Até tu dar mamar pra ele que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de marraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meu mamilo. Aí eu falei, não, chega de mamar. Me deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com seis meses saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com cerveja. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, sim. De skate. Dread no cabelo. Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive. Ela falou que vai chegar tarde e hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? O que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Olha a sua rendícula. Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Vai, amiga, vai. Mãe. Mãe. Fala, Brice. O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ótimo, problema financeiro faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava assim que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra mim. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Não, mãe. Eu não sei o que que é. É uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta meu peito. Engordou pra cacete, sutiã. Não é isso, mãe. Para. Eu tô falando sério. Eu preciso entender o que que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo é por aqui, ó. É nessa região o negócio que vem girar que faz assim. Eu não sei. Eu? Mãe, eu tô falando pra tu não é gás. Eu tô apaixonada, paixão, paixão proibida. Eu não sei o que que eu faço se eu falo com ela. Eu não sei. Olha, no teu caso era melhor que fosse gás. Mãe, para de chorar assim comigo porque acho que todo mundo tem direito de se apaixonar. Até eu. Olha, Brite. Tem. O problema é que o teu físico dá rola. Ele não... É injusto, entendeu? Brite, é injusto contigo mesmo. É uma competição de leal, brother. Ô, mãe, mas eu vou falar o negócio pra você. A única coisa que eu tenho medo é do sofrimento. Cara, de que que é queda? Por causa de uma decepção? Ela dói. E tu acha mesmo que é uma pessoa que vai se encontrar contigo? Filha, vai se encontrar contigo. Toma ali um susto. Porra, cai. Tu acha que a queda pra ela não dói? Mãe, não é isso, entenda. Não, não é isso, filha. Sério mesmo. Ela tá dando super pita de que ela me queira. Fala comigo com o jeitinho doce. Ela mostrou a coisinha da budinha dela. Ela falou assim comigo toda assim. Ela me chamou de gata. Foi com você mesmo? Só táramos nós dois na situação. Tu acha que ela tá sentindo algo sério por mim? Não, acho que ela tá com um problema sério com ela. Não, mãe, não, não. Isso não tá certo. Eu preciso colocar isso lá fora. eu preciso dar, mãe. Ah, eu também tô precisando, mas teu pai não levanta mais. Tá igual o João Bobo. Quando tu pensa que vai... Tu não entende nada, né, mãe? Eu tô falando de dar amor. Eu acho que eu preciso me declarar pra ela. Se declara no lugar escuro, vai te ajudar. Tá. Eu vou lá dentro. Vou pensar nisso. Me declarar no lugar escuro. O que que é isso aqui? Ih, gente, os ingressos do cinema. Ô, gata! Oi! Não, eu tava falando com a gatinha que apareceu aqui. Gatinho! Pegaçada, né? Ai, nossa. Água é vida, né? Nossa, eu tomei um banho tão delícia agora, gente. É mesmo? Ai, como é bom, né? Água caindo, tchibum, tchibum no corpo da gente, hidratando a pele, né? É bom que cê hidratando a tua pele e seca meu bolso, né? Que eu tô cada dia mais pobre, né? Mais pobre? Impossível, amor. Você já nasceu pobre, mãe. E parece que os filhos foram me deixando mais, né, Maico? Você sabe quantos quilos de água saem 40 minutos de banho? Nossa, eu fiquei todo esse tempo desligado. É, mas o meu relógio estava ligado. Porque hoje, e a partir de onde, de onde, eu comecei a cronometrar o banho de todo mundo. Me urinei. Mãe, eu tenho uma justificativa a meu favor. Hoje eu fiz uma faxina interna, íntima, assim, total, sabe? Eu lavei tudo. Eu comecei pelo... Sem detalhe. Tá. Tá, por favor. Calma aí, se eu fiquei 40 minutos no banho, então eu já devo estar atrasado para o cinema, gente. Ai, eu odeio perder o trailer. É nessa hora que a baguncinha gostosa começa. Para tudo! Ninguém entra, ninguém sai. Cadê meus ingressos que estavam aqui, mãe? Tá aqui, ó, no meu... Para, sem detalhes. Cadê, mãe? Você não viu? Pelo amor de Deus, o que eu vou falar para o meu homem? Eu não sei nem quem fala por mim, eu vou saber que tu fala para o teu, porra! Mãe, cai entre nós. Você está fazendo sacanagem com outros homens além do Moacir, mãe. Não, 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 não. Eu só estou fazendo sacanagem com os outros homens. A única sacanagem que o Moacir me faz é mijar na tampa do fácil. Eu não sei o que é isso. Nossa, eu fico puta. Eu fico chateada. Porque eu faço xixi sintetismo, né? Eu também. Aí eu chego lá, marca. Eu pensei que estava com hepatite. Vamos fazer uma casinha para o Moacir lá fora. Resolvendo o sol. Vamos dar o cheque, ó. O que é que tu achou do filme, gata? Eu tô curtindo. Eu adorei, gata. Foi muito show. Ué? O barco canal já está fechado. Gente, mas já é tão tarde assim. Passou rápido, né? Gente, eu não vejo o tempo passar contigo, gata. Que loucura. O que está rolando aí? Meu Deus. Amor, você chegou. Você demorou demais, amorzinho. Estava trabalhando, bro. Estou carregando o peso aqui. Vocês estavam onde? Posso saber? Não é nada disso que tu está pensando. Eu posso explicar. Eu estou pensando em nada. Estou vendo, bro. Olha aqui, ô Marraia. Tu larga a tua mulher jogada aqui. Tu não quer saber dela. Tu não dá varor para a tua mulher. Aí eu vou na cara, tua bichinha que estará sozinha. Sozinha. Entendeu? Leva a bichinha para o cinema. Leva o era para ver um filminho 3D. Foi isso. Eu vou enfiar cinco dedos 3D na tua cara para tu ver o que é 3D, brother. Caraca, Sonara. Tinha separado o filminho para a gente lá. Sabrina e Fernanda lutam sem espadas, brother. Ai, vamos ver. Posso com vocês? Estava buscando sarna para se coçar, hein, brother? Eu já tive sarna. Eu não estou falando sarna como se fosse cachumba que só dá uma vez. Sarna é igual pobre, brother. Dá toda hora e pobre, sacou? Nossa, então eu sou uma sarna, sabia? Porque você vê 13 filhos ainda na comunidade. Quantas vezes eu não dei para pobre? Olha aqui, eu quero saber o que está rolando nessa confusão que está tirando o meu desastrocego. O que está acontecendo, gente? Que não me deixam descansar aqui? Olha aqui, descanso de velha morte. Ah, que linda. Falou a garotinha. Me diga uma coisa, vocês ficaram na rua até essa hora, Sonara? Eu te avisei. Eu falei que esse casamento não ia ser bom para você. Eu falei. Ô, Geralda, em vida de casal, ninguém se mete. Se mete. Ah, nesse casal, ninguém se mete mesmo. Mas eu quero ouvir tudo. De cabo a rabo, hein? Ah, se depender da tua sobrinha, o que não vai faltar é rabo, né? E se depender da mahar, o que vai faltar é cabo, né? Ai! Não, Aline! 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 Calma, amor! Calma, amor! Calma, amorzinho! Calma! Uma pepecuda! O que tu vai fazer no cinema com a Brit? Eu fui relaxar, né, amor? Você sabe que eu amo uma pipoca. Meu irmão, te dando Guaraná esse tempo todo, tu ainda quer pipoca? Ai, eu também sinto falta de uma pipocona. Nossa, eu te entendo. E vou sair daqui e a coisa vai ficar feia. Vamos botar tudo na escraira e vamos conversar com todo mundo e falar toda a verdade, gata! Que toda a verdade? Que falhaçada é essa, Brit? Vamos, Carlos, o que é que tá tudo em tarada aqui? Vamos falar agora! A gente fala do sentimento pela rua e tá tudo certo! O que, gata? Que parada é essa? Tem outra mulher na história? Tem. Pode falar que eu sou forte. Tem, só um chatinho. Calma aí que eu tô vendo. Pode falar! Calma aí, tem. Só um chatinho. Calma, meu pessoal. Tem sim! Tem sim! Faça pra dentro, sua fofoqueira, porra! Ai, me larga! Tá achando que eu não tava te vendo? Que pique pra hora de pobre é fechadura de porta, né? Eu só vim porque eu quero cuidar da vida da minha sobrinha, da sua Naira. Ah, é? A gente vai virar enfermeira pra cuidar da vida de todo mundo. Ai, minha gata, eu te amo, titia! Ela chamou a Geraldo de gata? É gata! Qual é a tua, hein, sua Naira? Cara, tu quer chamar todo mundo de gata? Tu tá me erudindo? Eu? Que? É isso? Cara, de que tu me jurou, amor, até ela tava mostrando a bunda pra mim? Que? Lá no cinema tu fez assim na minha mão, que eu sentia? Que isso? Tu é minha cunhada, gata! Aí tá me chamando de gata! Cunhada! Caraca, deve ser retardada. Ela chama todo mundo de gata, mano. Até o pipoqueiro, porra! Me dá uma pipoca doce! Gata! Me dá uma salgada, gata! Bota leite, gata! Eu achava que a única gata dela era eu! Se enganou à toa, Naira! Caraca, meu irmão! É sério mesmo isso, brother? Sangue do meu sangue! Carne da minha... Carne, brother! Era irresistível! É, cara! Olha só! Eu tenho pena de você, minha filha! É, tenho pena, porque esse povo aqui é todo maluco! É uma família de louco, hein! Não fala assim, não! Essa família é muito unida! E também é muito unida! Quase, 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 quase! Que liga por qualquer razão! Chega! Vai embora! Vai! Chega! Pode ficar! É família de maluco mesmo! Vai! Vai! É maluco mesmo! Vai! Tem uma chubacona maluca aqui! Faz as pazes! O que é que eu ouvi? Fizemos as pazes! Vem cá, falar contigo, filha! É bom! Tudo certo! Tá tudo certo! Graças a Deus! Olha aqui, tá tudo certo! Porque o importante na vida é a gente levar um aprendizado de cada situação! Em essa situação tem um aprendizado! Qual? Qual? Agora eu não sei, mas chamando por WhatsApp! Quero dar luz mesmo! Quero! Só que pra isso eu preciso transar! Cadê Wilson que não vem? Ela nem fala que chama! Daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores! Você vai cantar! Mas ninguém vai te dar o que eu te dei! Benção, minha sogra! Pode até te dar algum prazer! Eu posso até jurar! Você vai ver! Tá boa, sonara! E ninguém vai te amar comigo, te amir! Acabou a picaria? É isso! Eu não quero... Olha pra mim, calma! Não você, ela! Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein! Que isso, sogrinha! A Brit me chamou e eu vim correndo! Foi, amor! Como é que cê tá? Ô, Vurano! Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar! Que foi? Eu sonhei que existiu o Pírio! Ó, vou falar um negócio que eu fiz aqui! Meu maior sonho... É... É ser pai! Píria! Qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta! Ai, para! Não liga não, amor! Liga não! Ai, bem que eu queria uma sobrinha pra levar a aliança no meu casamento! Imagina! Uma bonequinha, gente! Cuidado que o Chucky também era boneco! Queria em Deus! Pai, sogra! Amor, eu tava pensando assim, eu só penso nisso! Que foi? Eles dois! Correndo! Porque será gêmeo! Imagina! Eles vão correndo aqui, só fica imaginando! Gente, eu não quero mais criança, não! Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó! Vai fileirar dos Smurfs! Não quero, não! Chega de criança nessa casa! Olha, mãe, a senhora devia ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano! Eu não quero apoiar, não apoio! Eu não preciso da senhora, que acho que eu sou dona do meu nariz! O Luciano também! Ai, chega! Chega! Quer saber? Eu vou embora daqui, que acho que se nem a minha mãe me apoia! Vou desconfortar! Vamos ali, vamos ali fora! Vamos! Vão mesmo! Eu vou mesmo! Não vai pra você, eu não vou te desertar! Vai atrás de homem, hein, Brit! Os homens vai, as mãe que fica, hein, porra! Tu vai mandá-la pro deserto, sagrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco! Ai, que horror! Vai embora! E é isso, né, galera? E se você curte, compartilha! E se você tem o desejo de entrar no meu canal, manda um inbox, a gente desenrola! Vai lá, me cutuca! Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe! Gratidão, mãe! Que barato! Ai, você virou blogueiro, Michael! Blogueira! Tá? Respeita o cunhado! Gente, blogueire! Blogueire! Melhor! Senta, mãe, senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar! Gritou! Gritou! Família! Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais! Ihhh! Chupa! Não tô podendo chupar que eu tô com afta! Ai, Sabrina, credo que eu vou... Que horror! Por quê, querido? Tô falando de sacolé! Não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos! Mas fala, Michael! E aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, 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 sim! E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? Queria falar com ela! Ai, a mãe que saiu chorando com a Brite lá pra fora! Chorando, tadinha! Por quê? Ai, eu tô na crítica! Ai, mãe, como é uma situação muito desagradável pra mim, eu me sinto até mal! Oh, mãe! Ai, porra! Ela tá querendo ter filho do Vilso! Porra! Ah! O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra! Ah, não, gente! Não! Eu sou totalmente contra! Se bem que, pensando bem... Mãe! Um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais! A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro, hein? Uhum! Ó! O providencial em choval! Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem! Tá zerado, tá sabendo? Mãe! Onde a senhora está indo? Ah, eu vou falar pra eles o nome! Escolha um nome pro filho deles! Ah, e qual seria? Richana! Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Marraia! Ah, Marraia! É o seu? Verônica! Verônica, você é muito gato! É... Você também é! Eu? Eu nem me cuido! Pô, não tenho... sei lá, sou largadão, né? Ah, imagina, olha! Já é a bonita sem se cuidar! Imagina se passasse um... sei lá, um batom! E qual é, doutora? Eu querendo mudar de sexo, você vem me falar de batom? Mas é que eu te achei também muito interessante! A doutora não é hétero? É gay! Eu sou gay! Mas eu curto mais mulher assim... feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem! Isso é preconceito? Não, claro que não! Isso daí é gosto! Eu não sei se eu vou querer... Não! Pelo amor de Deus, você não faz isso! Eu não vou carregar essa responsabilidade não, tá? Eu queria um copo d'água... Ah, não, fica à vontade! Tá, eu vou beber um copo d'água... O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Qual é? O que que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana! O que é? É lésbica! Nossa, mas olha... ela é uma gata, né? É, irmã... ela assim... aquela boca maravilhosa! Até me dava um beijo na boca dessa mulher! Até piranha mesmo, né? Eu vou deixar passar aqui esse momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda! Nossa, que delícia! Aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Eu sei, eu sei! Mas tu podia me ajudar, né? Eu topo! Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo! Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo! Dá tempo, Geralda! Não atrapalha que a gente tenha um trabalho árduo aqui pra fazer! O que que é? Transformar, amarrar em feminina? Uhum! Só Jesus na causa, amor! Vamos lá! Você tá louca, Geralda! Calma! Fecha sua janela, mulher! Ô, mãe! Que? Quer dizer que eu queria fazer a cirurgia também! É pra mudar de sexo? De cara! Ô, dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até... Esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado, tô de TPM. Mas aqui dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa. Cada um tem uma garrafa com nome. Aí tu bebe a minha, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema, não. Ah, é bebê na tua garrafa? Tá conosco? Não, é que... O meu exame tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto sem fácil check-up. Mãe! Ô, mãe! Cadê a Marraia? De novo? Não sei, cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei, bombou. Fez sucesso aqui, ó. Tem várias empresas que queriam chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. É dizer, esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora, a senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar. Retirar produto da prateleira. Né? Fazer vender. Ô, mãe! É. Cadê a Sara e a Marraia? Sei lá. Cadê a Sara e a Marraia? Vai lá na laje. Vai ver. Caraca, eu só perguntei. Tudo eu. Brit, vai lá. Eu tô falando. Brit 1. Entende porque eu não faço dedo pra tudo. Brit 2. Caralho. Brit 2, 75. Eu já vou. Eu já vou. Olha, Brit, se tu não for, Brit, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Que eu vou virar tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fala. Cão de feia. Cão. Desculpa, doutora. Podia até ter te assustado. Não, não tem problema. Vou deixar aqui ou quer que eu bote na geladeira? Não, não quero te dar trabalho, dona Verônica. Deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora? Faz. Você faz operação de coluna que eu tô cheia de dor de hérnia? Infelizmente, de coluna eu não faço, não. Ah, coluna eu não faço. Você faz nas partes, né? Você é safada. Ah, isso daí não é safadeza, não. Isso aí é bem sério, viu? É sério, mas podia escolher a garganta, não. Foi escolher ou não. Entendi. Meu Deus! Meu Deus, o que que houve? Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa que eu mergulho? Qualquer coisa... Ai, eu tô nervosa, doutora, tem remédio pra acalmar. Tem, tem, tem sim. Pelo amor... E aí, beleza? A doutora não tá bem, gente. Chama uma doutora que a doutora... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tô ótima. E aí, tudo bem? Tu para de palhaçada que eu não demorei um tempo pra mudar minha cabeça pra tu agora querer mudar tudo de novo. Eu não quero mudar nada, não, mãe. Não vou ser mais homem. Marraia, eu não vou assumir essa responsabilidade, não, viu? Sério. Para, não faça humilde, tá? Não é isso. Eu ia adorar alguém mudar de sexo por minha causa. Mas ela já vai mudar, mãe. Tanto faz. Dá licença, vai. Ih, ela foi embora. Corre atrás do seu amor, Marraia! Vai, Marraia, vai! Verônica, Verônica, Verônica! Eu me apaixonei por você. Deixa eu ir embora. Não, não diz nada. Eu tô muito apaixonada por você. Mas você se apaixona muito rápido, Marraia. Mas como não se apaixonar por uma pessoa especial como você? Gente, parece a força do querer. Eu mudei por você. Esse aqui é o problema, meu amor. Não se muda por ninguém. As pessoas, elas se mantêm do jeito que querem. E você não tava segura da tua cirurgia. É, minha filha. Não pode ser assim, não. Porque esse negócio de botar, você bota, entendeu? Aí não dá pra acordar no dia seguinte. Ah, cansei, botei no console. A primeira coisa que eu vejo sensata é que a tua mãe tá falando. É, tem umas coisas que é a graça certa. Tô eu aqui que não deixo mentir. Tá calhaçada, cala a boca. É. Marraia, eu só consigo amar uma pessoa segura de si. Que sabe o que quer. Caraca. Tadinho. Mulher da minha filha. Meu Deus do céu. Não, não. Tá bom, já passou já. Passou? Olha, filha. Vou falar uma coisa pra você. Mulher da minha filha. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu tô sofrendo. Agora eu fico imaginando, né, filha, que assim, se isso é a mulher da tua vida, que a conheceu agora, eu que te pari, então sou o quê pra tu? Você é a mulher que me inferniza desde que eu nasci. Grossa, estúpida. Oi. O que foi, Mi? Que não começa a filmar. Abri a live. Tamo ao vivo aqui na live, ó. A galera já tá querendo saber qual é o final da novela. Final da novela? Meu Deus do céu. Começa o final da novela. O povo gosta de vida real, né? É isso aí. Tipo Big Brother, né? Então, eu faço umas coisas na vida real se você quiser filmar. Eu quero fazer. Eu também. Nós três. Gente, calma aí. Calma aí, acabou. Eu acabei de me ver a ideia. Tu vai ter que voltar a ser homem. Eu acabei de ter a ideia com um nome pra você. Qual, mãe? Qual é a brother? O nome novo da Marraia vai ser... Ahn? Marron Five. A gente pode começar falando de quando a nossa princesinha nasceu. O que que é essa princesinha? Marraia, não é nada. A gente tá falando aí da Cinderela. Vocês tão escondendo alguma coisa? Escondendo o quê? Uma festa? Não, eu creio que não estamos escondendo nada. Ai, mãe. Marraia, a gente vem aqui porque a mamãe mandou perguntar o quê que você quer ganhar de presente de aniversário. Ai, que mentira. Eu acho que a minha mãe não mandou perguntar nada. Fala pra minha mãe não se preocupar não, que ela pode me dar um joguinho de cueca. Ou então ela pode me dar um par de caneleira. Mas e aí, acabou? Tu não quer fazer a festa? Problema é teu. Mas e se tu ganhar um vestido? Tu não quiser um vestido? Tu dá a roupa minha? Ai, Brit, mas eu vou te dar um... Caramba! Caramba! Caraca, mãe! Qual é? O que que tu fez? Cortou a minha pipa, palhaço! Sacanagem! Agora que eu vou fazer? Ai, Brit, você quase estragou tudo sua linguaruda. Linguaruda é tu. Linguaruda é quem me chama. Olha só, se a mamãe quiser me dar um vestido, fala pra lá que eu não quero não, que depois vai colocá-la assim na minha cabeça, vai fazer balaiados, vai tirar a cutícula da minha unha. Se bem que a cutícula eu podia... Não. Marroia! Que que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar minha pipa? Olha aqui, se você vai pegar tua pipa, tu pega. Mas cuidado com teu joelho, hein? Tu vive com o joelho ralado, agora pelo menos mantém essa perna direita. Não vai me botar a perna cheia de tachinha de marca de ferida, que isso é coisa de pobre. Para com essa coisa de querer ser zagueiro. Para de ser zagueiro! Eu não tô te compreendendo, não. Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete a... Mas tô preocupada. Você não é filha? Eu tô preocupada. Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa. Fazer o quê? Festa. Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou. Tu já se vendeu aí. Tu já se complicou todo aí. Te conheço, dona Graça. Eu vou fazer só uma... Opa! Opa! Oi, filho! Tudo bem? Oi, filho! Oi, filho! Oi, filho! Tá emagrecendo! Ué, Paulo! Ué, Paulo! Ué, Paulo! Não vai me dar um abraço de aniversário, não? Boa! Eita! Eita! Calma aí, Marraia! Calma aí! Não é pra se abraçar, não dá um matalhão apagar o garoto! Parabéns, Marraia! Parabéns! Cadê a bitoquinha do irmão? Vem cá! Que toquinha do irmão? Não gosto de homem me encostar, não! Que negócio é esse aí, bitoquinha aí? Ah, tá macho mesmo, tá? Ó, filho! Mamãe quer até agradecer? Daqui a cento de salgado, né? Isso, a cento de salgadinho! Nossa, não tem cem, mas tá a cento! Olha aqui! A mamãe quer até agradecer que minha mãe já fez a encomenda, não encomendou na Ivone, não, que eu tô com uma raiva da faca, mas eu encomendei na Augusta, já o centro, já endividei e fiz 72 vezes na consórcio. Tem boa noite! Isso aqui a senhora pode botar pro final, quando acabar o da senhora precisar até aqui, mas por enquanto não toca, não mexe, não come, não faça nada, tá ok? Tá com apego com esse salgado, né, Pabro? Não toca, não mexe, não pega, não faça nada! Ah, não tem nada disso, não! Isso daí não tá batizado, não, né, Pabro? Isso aqui é tudo pagão, sabe nem rezar o Pai Nosso! Ah, que papo tá muito bom, mas eu vou caçar minha pipa, valeu? Tchau, dona Graça! Cuidado com as pernas! Aos nove anos, ela foi suspensa do colégio pela primeira vez, depois de socar a cara de uma coleguinha que não quis dividir o lanche gostoso da escola. Ai, Cris! Meu Deus do céu, eu não vou poder nunca mais ser doadora, minha córnea feriu! Pois nem queremos! O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá aqui lembrando dos momentos mais marcantes da vida da Marraia. Ai, o que vocês estão lembrando? Ai, tanta coisa, né, mãe? A primeira voadora. É, quando ela quebrou a perna daquele nosso vizinho que depois virou zagueiro do Bangu. Eu lembro tanto da Marraia, aquela minha princesinha de voz grossa. Mãe, você não acha que tá faltando um negócio pra essa festa ainda? Não tá faltando um... um tchan? Quero mais tchan, não. Depois, Carla Pérez saiu pra mim e acabou o grupo. Acabou. Até porque, né, mãe? Que ela tinha que amarrar e ela tá mais pra culpar de um rocha. Não, não. Ô, suas doidas, eu tô falando de outra coisa, que tá faltando mais um jacaré nessa história. Tá faltando um príncipe. Olha, tu sabe de nada, inocente. Mas eu sei que lembra coisa do príncipe, né, Maico? Por que será, hein? Cara, eu conheço. Cadê a bichinha da mamãe? Cadê a senhora? Ela não gosta. Olha aqui, canário, olha aqui, canário. Essa daqui vai pro santo, canário, pro santo. Mas, ô, miliciano, desde quando tem santo no Brasil? Olha aqui, miliciano, desculpa atrapalhar, eu tô procurando um homem, assim, bem apessoado, bonito, boa pinta, pra ser o príncipe da Marraia, tu conhece? Ué, dona Graça, tá falando com ele. Eu falei bonito, hein? Tá bom, bem, pessoal, eu quero alguém pra causar. Quer alguém pra causar? Eu conheço uma pessoa, ele é ator, dona Graça. Ator, deixa comigo. Ele tá me devendo os favores? Eu vou levar ele, nem que seja pela gola da camisa. Pela gola da camisa, não. Vai destruir a camisa, não tô com dinheiro pra comprar outra. Tá bom? Eu tô indo pra dentro, que eu vou... Nossa, esse negócio de festa me dá uma fome, que eu vou até comer um salgado. Ai, meu Deus do céu. Meu olho que não melhora, eu vou estar com uma buricada. Ô, 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 tira a mão daí. Tá, mano, encostei. Tira, amor, que eu sei que você ia fazer lá. Como é que eu vou saber se o salgado é bom, se eu não experimentar antes? Você confia em mim ou não confia em mim? Tem que confiar. Não confio. Mas agora você precisa confiar. Quando o salgado é demais, tanto desconfia. Aqui, ó. Diz que eu acho um desperdício esse vestido pra amarrar. Por quê? Você queria que eu desse pra ela o quê? Uma escopeta, uma HK, uma R15? Ela ia gostar muito mais. Pois eu acho que esse vestido podia bem mais. A mamãe adora quando tu separa a sílaba que faz... Maravilhosa. Ele já dá uma bichinha da mamãe. Aí, mãe. Mãe. Oi. Graças a essa palhaçada de vocês aí, arrumarem esse negócio de debutante aí, eu perdi minha pipa, entendeu? O quê? O que é que vocês estão com essa cara de tacho? É que meu olho machucou da córnea. O que é isso? Mímica agora, Brit? Ela tá... Ela tá buca, Brit. Não foi nem nada, não foi nem nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico. O quê que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no... 15 anos. Uma bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai usar sim! Mãe, mãe, vai! Cheguei a me fingar. Olha aqui, você vai usar. Eu gastei ris de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutora. Quando ele me olhou, ele falou oi. Eu falei oi, tudo mal? Ele falou assim, faz programa. Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago uns 50. Na cara dele, eu falei, uns 50. Se tu chegar a 3 reais, eu pago. Você gastou por você aqui. Ele falou que tu gosta. Por que que tu não bota brite? É, eu acho que ele não bota brite, eu. Pra quê? A noiva do Chucky? Fala de vir, Paulinho. Por aqui, ó. Cuidado aí com a escada. Ei, canário. Sempre que eu vejo o canário passando esse paninho encardido no balcão, eu nunca sei se ele tá limpando ou se ele tá sujando ainda mais. Ô, Miliciano, eu sou do tempo que as pessoas primeiras davam boa tarde antes de ficar pagando uma de limpeio. Boa tarde, canário. Pô, Miliciano, que furada que cê me meteu, hein? Eu, Paulinho Montes, um ator consagrado em parar numa favela? Mas pode ficar tranquilo que a favela aqui é da paz. Ai, meu Deus! Cara, cara! O que é isso? O que é isso? Chegou! É da paz, sim. Tô vendo que já é da paz, né? Que horas que fica violento isso? Isso aí é o tiroteio das três. Passa logo. Não se preocupa, não. Eu já tô preocupado. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Isso não vai ser possível. Mas eu reconheço que aqui não é nenhum ressorte, né? E como reconhecimento, eu vou abater os juros da dívida que cê tem para comigo. Ai, eu vi vantagens, seu miliciano. Abatimento de quanto? Um por cento. Só? Aí, se reclamar, cai pela metade. Ô, Pablo Escobar. Ô, Pablo Escobar. Mais caixa de salgadinho. Mais caixa de salgadinho. Vai convidar a favela inteira? Ah, não. Isso aqui é para prevenir, né? Sabe como é que é? Entendeu? Porque vai na festa só para falar mal e falar que não comeu. Ô, ô, ô. Que é esse entrão aí, ô, os miliciano? É o príncipe da marraia. Então a nobreza decaiu bem, você. Desculpa o mau jeito. Muito prazer. Me chamo Paulinho Montes. Ah, Paulinho Montes. É o cara. É. Paulinho. Vai deixar na boquinha da garrafa. Eu não falei pra você que eu ia colocar o vestido. É, né? Só achou de que a mamãe tava ensaiando aqui a coreografia. Desce, mas... Ó, se tu fez esse vestido sumir, marraia, pra tu não usar, eu sumo contigo, hein, marraia. Tu ia me fazer um favor se tu sumisse comigo, que aí ia me evitar de usar aquele cupcake. Ué, sumiu até o sapato. Sapato? Sumiu o sapato do vestido. Muito. Muito. Olha, cara. Ótimo. Eu vou ter que chamar um xarok homi. Maiko, vem cá. Quê? Vem cá. Maiko, vem aqui. Quê? Vem aqui. Ai, mãe. Ai, mãe. Vem cá. Para de ser exagerado. Tá? O que que cê andou fazendo com o vestido da marraia? Porque você é a pessoa que tava de olho em cima dele. Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser só um sumacho. É, eu morri vestido nenhum. Inclusive, achei aquele vestido bem feio. Por que que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado outro. Parou, parou? Discussão, Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido, que é importante? Cadê a Brit? A Brit adora barraco. Pra ela não tá aqui, ela tá envolvida em alguma coisa muito pernunciosa. Hum... Ahá! Achei! Ai, eu não tava roubando. Eu só tava experimentando. Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Tá muito melhor nela do que em mim. Ai, viu? Mãe, vem aqui ver. Ô, mãe, vem cá, porque a gente pegou ela. Olha só. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Uau! Meu Deus! Uau! Uau! Tira esse vestido. Esse que é? Que a mamãe vai achar um vestido que vai ficar bem combinando com a tua cor. Qual cor? Roxa. Quer dizer que não corre de rolo? Não faz isso não, mãe? Mãe, mãe! Caraca, Sonata. Tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado preto. Ué! E por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? É. Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanta estria se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Tirar o cabelo. Tira o cabelo aqui. Tirar. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maiko, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá. Entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando vejo o sol... Eu conheço todas as eras, música de eras todas, ó. Minha garganta estranha, eu não te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé, tu acho que ele é pequeno. Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Aqui, ó. Falando em atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão, ó, vou perder a mulher pra outra mulher. Vai lá, amarrar. É muita loucura. Vai com Deus, filha. Vai com Deus. Corre, corre. Vou cumprir. Não dá uma cidadinha. Não dá uma cidadinha. Tá bom, não dá uma cidadinha. Não dá uma cidadinha, não dá uma cidadinha. Não dá uma cidadinha. Não dá uma cidadinha. Tu falou que queria trabalhar? Tu trabalhando, não é? Tu trabalhando? Não tá trabalhando, não. Tô de lado com a sua hélia. Eu vou muito ligar com a sua hélia. É muito ligar com a sua hélia. Ah, é sério, dona Graça? Ai, que ridícula. Tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Hum... Tá falando comigo, ó. Caraca, tu acha que isso aqui é novela? Queria que se esconde atrás da planta e ninguém viu, brother. Velha desse jeito escutando conversa dos outros, irmão. Velha é tua mãe. Exatamente. Dona Graça... Que feio, hein? Vai... Não é feio, hein? 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 Não é feio. Dona Graça, vai cuidar da tua vida, dona Graça? E tu acha que eu não tô cuidando, não? Não. Tu acha que eu não tô cuidando da minha vida, não? Porque agora que tu apareceu nessa casa, a comida resolveu desaparecer? É impossível. Eu sou na área viva de dieta, brother. Verdade. Inclusive agora eu tô fazendo a dieta da lua. Ah, é? A mulher vai ficar do tamanho dela, né? Porque eu nunca vi uma mulher pra comer tanto... Aliás, tu peida fedido, hein? Porque esse negócio de ficar comendo batata, doce e ovo... Eu vou falar, hein? Faleçada. Já falei, já falei. Fala mesmo. Quer saber, dona Graça? Eu vou tomar banho e vou lá peidar escondido, viu? Vai, vai, sua peidona. Vai! Mas ela falou... Ela ficou com vergonha. Aquela hora que tá, senti um dia desse, eu vi o gás de etano saindo. Ah, pra porra. Eu vou embora. Ah, mulher porca, claramente. Fica aí, fica aí. Eu vou embora. Deixa eu embora. E tu vê na hora de sua babá, hein? Tu vê se economiza de sabonete, hein, mulher? Porque ela gasta uma barra de sabonete em cada nádega da bunda. É verdade mesmo. E se deixar perder lá dentro, sumiu. Some. Mãe... Aquilo é um buraco negro. Gente, eu ia ficar puta pra falar isso. Eu acho que era que era brincado. Já venha, dona Graça, se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ó, mãe. Conta aqui pra sua narra como é que a marraia era quando era o bebê. Eu falei, ele não acreditou. Qual era? Um menino. Ai, que fofo. Fofo. Até tu dar mamar pra ele, que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de marraia, eu deixei de amamentar, né? Um dia ela tava andando assim, mordendo meus mamilos. Aí eu falei, não, chega de mamar. Deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela, com seis meses, saiu de casa. Ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com cerveja. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, hein? De skate. Dread no cabelo. Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive. O quê? Ela falou que vai chegar tarde e hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Peraí aqui, papinho. Que que é, Maico? Tá bem sem noção, né? Tá se divertindo, querido? Tá, que bom, viu? Coxinha, três reais. Latão, cinco. Minha mãe estrava quando ela me fez. Ai, 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 ai. Meu mundo para quando na minha cama desce. Ai, 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 ai. Tiro sua roupa, sei o que ela deseja. E hoje a lua tá ceia. Lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia. Hoje a noite incendeia. Ai, 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 ai. Ela incendeia. Ai, 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 ai. Incendeia, incendeia, incendeia. Bonito, né, Marraia? Bonito, né? Tô aqui admirando. Não, tá tudo bem. Tô fazendo nada aqui, não. Pelo que eu saiba, era pra você cantar no bar. Não cantar a dona do bar. Não, essa daí. Performance, Sonaira. Que isso? Tô vendo. Para com isso, tá? Para de escândalo, querido. Isso daqui é uma coisa família. Tá todo mundo... Que que é? Você não se garante, não, Sonaira? É isso, meu, Sonaira. Isso aqui é arte, minha querida. É arte. É arte. É arte, né, Brit? Eu conheço um monte de artista aí que adora fazer o teste de sofá. Eu? Ah, falou a puritona. Vai me dizer que não vai fazer o teste de sofá. Não, gente. Vai estar em sofá, calma, mesmo, e dói. Essa porra. Não, gente. 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 Agora ela vai ter... Ah, queridona. Ah, minha querida. Oh, oh, oh. Dona Graça. Senhora, me respeita, viu, Dona Graça? Que eu não te dou essas liberdades, não. Ah, tu não me dá liberdade. Não me dá liberdade. Ah, dá. Calma aí, mãe. Calma aí. Ela come na minha casa, ela bebe na minha casa, ela faz amor que furumfa pra cacete. Ah, não te dou liberdade? Não dou, não. Ah, por favor. Seriamente. Pera aí, pelo amor de Deus. Ô, Marraia, para. Começa a cantar pra chamar os clientes de volta, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ter prejuízo. Suelen, Suelen. Suelen, agora que isso, Suelen? Suelen, já era, brona. Já foram embora, já. Tô indo embora. Vou lá resolver minha parada ali. Não, tu não vai embora, não. Tu não vai embora, não. Tu não tem que ficar atrás da mulher, não. Tu tem que fazer tuas coisas. Olha aqui, ó. Vou lá pra dentro, justamente, pra ela poder me deixar fazer minhas coisas, se é que tu me entende. Meu Deus do céu, essa mulher tomou chá de pepecota. Pelo amor de Deus. Pepecota. É cansante, irmão. Qual foi, pepecota? Marraia, eu não quero saber de mulher minha se engraçando com vagabunda aí, não, viu? Não quero saber. Olha aqui, eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não. E vou falar que a gente é maluca aqui nessa porra. A começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, Bob, hein? Ainda bem que eu nunca tive problema com homem de ciumento. Ainda bem. Até porque, no teu caso, se o homem tiver ciúme, o problema é dele, né? Você viu o que ela fez? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Marra! Graças! Eu perdi a minha mãe e ainda nem desmamei. Brity, Brity! Usa teu dom! Usa teu dom! Vai, Brity! Mãe, olha eu! Vai! Graças a Deus! Graças a Deus! A gente ficou preocupado, graças a Deus! Ai, foi horrível! Tá muito cheio pra você ir! Que loucura! O que é isso, Brity? Gente, eu tive um sonho louco, que eu tava dentro do meu quarto, que aí a viga caiu, vim camaleando e desmaiei aqui. Xixi, não é sonho não! A viga caiu mesmo, né? É, não é sonho mesmo, que eu olhei pra tua cara e vi um pesadelo, né? Mãe, esses meninos que você contratou não entendiam nada de obra, mãe! Gente, olha aqui. Vamos parar, ó. Tá? Não me interessa. Os garotos erraram? Erraram. É verdade. Mas eles acertaram em muita coisa. Gente, errar é um banco! Na boa, eu me envolvi na obra e fiquei assim, eu queria fazer a obra. Aí o crowd estava... Ô, Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu busquei realmente um outro emprego pra tentar melhorar um pouco de vida, mas... Na verdade, eu achei que a minha felicidade estivesse aqui dentro dessa cara. Tá chorando. Eu sou assim. Eu sou um cara que me emociona. Não, é fogo, porque eu vejo o crowd chorar e eu choro por baixo. É. Crowd, eu vou tentar ser objetiva contigo de uma maneira que eu nunca fui. Tá bom. Porque se você pensa, eu acho que é uma hora também que o ser humano tem que deixar um outro ser humano livre pra ele andar com os próprios pés e ele perceber que no terreno que tá debaixo do seu próprio pé pode ser terra. Mas pode ser água. E se é água, teu pé molha, então seca-te. Porque se secaste, verás diz que o homem que subides a montanha virás desbode. Não, porque ele só tem dois pés. É isso! É disso que eu tô falando! Mateus, versículo 7. Suelen. Suelen. Suelen! Olha só. Suelen. 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 Olha só. Olha só. Você tá pensando o que, crowd? O que que é isso? É muito folgado, hein? O trabalho te espera lá no bar. Faz o seguinte, Suelen. O que? Me demite! Me demite. Então tá, você não vai receber o fundo. Pode deixar aqui, seu dor. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! O que é isso? Na minha frente falando do negócio mesmo, tá vendo? Que velho bobo! Opa! Palhaçada, tu não tá falando do fundo de garantia, tu entende tudo errado. Mami, pronto, já mandei uma mensagem pros meninos, cancelei o serviço, tá? Acabou. Exagero, né? Foi? Não, exagero. Os garotos fizeram direitinho. Todo mundo erra, é ser humano, é real humano. Oi, senhora. Ô, Graça. Oi. Do fundo do meu coração mesmo, que eu tô falando aqui em nome de todo mundo aqui dessa família, que eu já me considero dela, né? Aham. Tá filmando? Tô. Solta o cabelo assim não, Graça. Cara! Faz alguma coisa assim? Eu tô vendo, eu só tô vendo essa palhaçada. Ai, cara, eu vou assim. Eu vou pra perto. Eu vou pra perto. Eu quero ver. Eu só tô fazendo autizome, palhaço. No outro, né? É. Com Graça. Por favor. Do fundo do meu coração, você me perdoa? Claro, levanta-te, homem. Levantei. Eu não quero que você se ajoelhe perante mim, porque um homem não ajoelha perante uma mulher, porque até mesmo que tua viga fraquejardia tomais a pílula azul, porque ela levanta na da hora. Saiu moacique e não me deixa. E outra coisa. A gente vai lá pra Delto, tá? Que com essa coisa de cair a viga, eu tô precisando de alguém que tenha um poder com a viga ereta, porque ficou uma arruela meio solta e se tu puder colocar o teu parafuso... Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não, tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada e eu não estou imaginando de hipótese alguma mulher, você numa praia vestida de sunga branca, correndo na minha direção, com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca, como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida. Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do morro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa. Faz, tá? Palhaçada. Vambora, Flávio. Vambora. Vambora, vai embora. Palhaçada. Valeu. Aí, primo, dinheiro. Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo. Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora. Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Se eu ter um primo desse na minha vida, ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de três eu não tinha treze filhos, eu tava com vinte e sete, porque ia ser apreço toda hora. Ai, graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da fila dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo. Vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber. Lá em casa tá sem água. Na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida. Tua casa consome muito. Sete pessoas aí. Mais um que vai chegar? Haja água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Não. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum. Tá renegada. Não. Vem, Frávio. A gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá. Tá, tá. Vai. Gosta. Sinceramente, tua mulher cara. Graça, vem pra mim. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim. Tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa. O que que é? Morre de curiosidade, amor. Me conta. O que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conta. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião. Aí eu fui sair, fui pro forró. Aí eu acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá umas trusculentes. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, comei o homem lá, acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk e pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Eu fiquei atoladinha. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, Mãe! Oi! Tu tem que ir na casa rápido! O que houve? A porrada tá comendo lá. O Marco vai cair e vai virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe, tu não tá entendendo. A marraia vai arrancar o sexo dele com a irmã. Não! Eu já tô indo, filha! Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi? Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Você não vai me... Acabou! Não quer nada! Marraia, eu uso o banheiro do puxadinho. Não está pronto! Você já viu obra de pobre? Está pronta e da hora? Não, não. Não, não. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só. Eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí de estar sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro. Solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, bebezão. Vai, bebezão. Eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai. O que? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Vê se você tá entendendo aí. Tá entendendo? Peraí. Oi, alô. Alô, alô, ele falou. Canador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo. Dá pra tu vir. Caraca, pior que a ambulância de hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Falei, já veio agora. Meu Deus, quem que é? Regino. Regino? Eu achei que era o Lucas Louco. Ele é o Lucas Louco, mas bem. Errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, porque ele saiu sem federação. Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe. Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta. Cala a boca, Amarrai a Cebola. Fica na de cima. Olha, olha, olha. Vai com isso. Tá pedindo o jantar. 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 Eu não aguixo, pô. Vocês estão me ver maluco, hein? Vocês estão me ver maluco agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança. Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Ai, eu tenho pavô de violência doméstica. Calma, calma. Calma! Não, tá sentindo. Eu confirmei, e é verdade, que eu sei que você está grávida de outro homem. Ai, meu Deus. Quem te falou? A Geralda era do tamanho. Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar. Porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Pera aí. Você não vai passar aqui. Sai! Você vai cometer uma loucura! Sai, pô. Parece que você tá fazendo falta. Tem uma barreirinha. Sai daí. Sai, vai. Pera aí. Pera aí, mocinho, mocinho. Era adulto, era adulto. Ô, Britinho. Ô, Britinho. O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu tô grávida? Eu não inventei nada não, sua doida. Não. Não. Isso é demais. Isso é demais pra mim. Eu vou me jogar. Não. Tudo se joga não, hein? Se joga, não tem altura pra morrer. Vai ficar com um pé, vai ficar igual um saci. Brit. Pai. Minha filha querida que eu amo tanto. Eu peço desculpas a você. Mas eu vou me jogar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Eu preciso falar uma verdade pra você. Fala. Eu te amo. Que coisa linda. Pelo amor de Deus. Coisa linda. É lindo mesmo. Eu vou fazer no balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, mocinho, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada que não acaba por ficar de traição. É. Olha aqui. Os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento ser normal, né? Não era hora de falar isso. Ai, caraça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Eu não sei. Então até você resolver o que que tu sabe, desce, tá? Faz igual teu pênis. Desce. Daí eu vou fazer uma outra make com uma outro tipo de coreografia pra gente, pra gente. Tá? É isso mesmo? Beijinho, genzinhozinho. Tchau, 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 tchau. É isso mesmo? Ih. Você quer fazer um videozinho com posezinhas eróticas, com a perninha aberta, com coisinhas de safadeza em live? É isso mesmo essa putaria? Ah, não acredito. Olha aí. Não. Tá muito hipócritazinha, né? Cate, o que que eu já vi a senhora fazendo um videozinho cheio de pose pra frá, viu? Não, não tinha vídeo. Era ao vivo. Poxa, mãe. Você atrapalhou o meu vídeo. Eu tava no meio de uma aula. Claro, você está no meio da minha sala. É isso mesmo. Ô, Maicon. Olha lá. Pelo amor de Deus, né? Gracinha, fazendo um monte de coisa no meio da sala. Vê se pode. Ai, eu tenho uma vontade de te dar uma vassourada, Britney. Olha aqui. Vai pegar uma água pra mamãe. Tá adorada a geladeira. Querida, vai pegar uma água. Mamãe, eu só sou empregada. Dá duas vassouradas nela. Vou dar. Não obedece a mãe. Ela não quer me oferecer. Ela começou a namorar com o Cão do Filso, ela tá se achando... Ah, eu sou uma mulher. É, adulta. Madura resolvida. Uhum. E se enxerga? Não quero água. Eu não te pedi nada. Foi a minha entidade. Nem tudo sou eu que falo. E aí, queridão? É. Estava aqui dando um curso, sabe, online de maquiação. Ah, falar em dar o curso? Ah, ela adora. Ah, vou dar meu curso. Mãe, por que que tá gritando? Para, que escandalosa. A avó que tá se achando. O quê? O quê que cê falou, seu irmão? Hum? Deixa, mãe, deixa. Eu não vou me contaminar com esse tipo de energia muito baixa mesmo, sabe? Como já dizia minha grande rainha, xô baixa astral. Menos, tá? Menos. Arranha a zona com a coroa, a zona da tubaca. A gente não pode nem ser feliz mesmo. Mãe, a senhora poderia me arrumar um dinheirinho pra eu poder passear o shopping? Você acha que o dinheiro ele sai da onde? Que é que o meu mamilo? É, que o meu mamilo é que o leitinho dele é o quê? É moeda? Que grossa, mãe. Grossa até meu espelo pubiano. Tá? Isso que é grossa. Deus me defenda. Olha aqui, gente, vamos parar com a putariazinha, tá? Vamos parar de desvirtuar o assunto que a gente vai falar de outra coisa, não sei, da minha amiga. Eu vou receber a visita de uma amiga minha, é, presidente da ONU. ONG, exato. A ONG dela se chama ONU. A gente vai ajeitar a casa toda. Ai, que saco, viu? Vamos ajeitar, vem. Não é pra arrumar. Ué, né? Querida, a gente tem que criar uma ilusão de que a gente é completo e é prejudicado. Que a vida não foi favorável com a gente. E como é que a gente vai ver que tá arrumado? Precisa iludir muito. Só vou dizer uma coisa, tô fora desta palhaçada. Ah, pra palhaça fazer vídeo... Volta aqui, ô putinha. Tu não fala comigo e vira de costa, não. Porque vai fazer videozinho aqui na casa, serve. Aí agora a palhaça não pode participar. Vou até amarrar o cabelinho aqui. Aí a senhora aproveita e fala, ó, com a minha nuca... Porque a minha cara tá exausta desse papo. Para aí! A gente só viu hoje nessa casa. Porra! Uma mulher guerreira de fibra representa a força da mulher brasileira. Mãe de 14 filhos! Foi tudo parto normal. Essa mulher nasceu pra brilhar maravilhosa! Beusa! Brilha! Foi uma disputa muito acirrada! Que é acirrada, porra. A cara dessas mulheres é acirrada. Olha a minha. O critério do desempate foi história de vida! História de vida! E quem leva? Quem leva? O prêmio! O prêmio! Madura no piscinão! É? 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 Grácia! Muito bem! Mereceu! 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 Tá boendo! Tá boendo! Tá boendo! Que lindo! Eu não urdo nem paro! Mereceu! Mereceu! Eu quero agradecer a primeira vez, ó Deus! Tia! 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 Meu Deus! Meu Deus! Tia! Meu Deus! Maluca! Que que aconteceu? Tia, ajuda! Tia! 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 Meu Deus! Tá amarrada! Em nome de Jesus! Me deixou amarrada lá pra eu não participar do concurso! Meu Deus! Quem fez isso? Tia! 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 Eu vou mentir a minha voz se eu tô mentindo! A moo... Mãe! Ainda bem que a senhora chegou, sabe por quê? A trave tá aqui me babando, tô com o ombre toda babado, né? Eu só quero entender até que horas que as putinhas vão ficar na sacanagem. Vocês não fazem mais nada na porra da vida que não é pensando em sacanagem. Eu quero saber com quem que vocês aprenderam isso. Com a senhora, né? Sinceridade desnecessária. Vou logo avisando pra vocês, hein? Eu aluguei uma casa de praia pra nós passar as férias. Chupa, Crange. Vocês vão viajar pra onde, graça? Posso saber? Pro inferno pra ver se tua vaga tá lá. Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet. Aham, alugamos mesmo. Porque eu tô afim de poder correr nua na areia, ficar rodando com meu cabelo cheio de areia pra catar tatuí na minha calcinha. Cuidado, quantos micróbios, hein? Não, não tem problema não. Depois que a Brit saiu daqui, o micróbio foi tudo embora. Me deixa, que eu tô de férias, tá? Férias? É, tá? Minha querida, que eu saiba, só tirar férias, quem trabalha. Que eu saiba quem trabalha não toma conta da vida dos outros. Toma! Olha, graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar. Cuidado, hein? Tá dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis. Que tão alugando casas que nem existem. Não se preocupe, porque eu sou investidora. Eu aproveitei e aluguei a nossa casa. Enquanto nós estiver na casa de praia, vai ter um casal. Porque aí a gente já coisa, porque pra mim, a minha casa é igual a minha Chewbacca. A vazia é prejuízo. Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou de Oxóssia, hein, porra. Tu é macumbeira, hein, crente? É, mano. Tu se junta com a Keziane, vocês duas tão querendo pegar meu homem, hein? Já informa o que tá broxa.